Durante o treinamento de resgate, os professores fingiram terem sido capturados pelo vilão, que era o All Might. Mas para continuar a missão, os alunos precisavam saber quantas pessoas tinham sido capturadas. Então Bakugo pede para Oraraka subir no prédio e descobrir. Só que para fazer isso, ela acaba virando um balão fofo e bochichudinho. Oficionais, vazem daqui! Algum deles está ferido? Vaza de uma vez por todas! Um vilão e três reféns. Oraraka! Espere aí! Oraraka, modo balãozinho.